E aí E aí E aí E aí Boa E aí Ainda bem que eu vim de chinelo, né? E aí Ainda bem que eu vim de chinelo, cara E aí Tem cobra no bagulho E aí E aí E aí E aí E aí Eu não posso abrir isso aqui, ó o 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 Fica rindo o bagulho Fala pra mim, Marinho, oi já Mano, eu tô prendo aqui, cara Ó, rai